Pois é, a bruxa parece que tá solta no mercado brasileiro, hein? A Oi, que tava em recuperação judicial há seis anos, saiu da recuperação judicial em dezembro e já está pedindo recuperação judicial novamente. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Emo Acap, Ains 10 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, a ação da Oi desabou 31% depois da empresa fazer um pedido à justiça que vai provavelmente desencadear uma nova recuperação judicial, né? O que aconteceu? A Oi, em 2016, ela entrou em recuperação judicial e saiu só em dezembro do ano passado e no final das contas não ficou nem um mês do lado de fora, já está de novo, não consegue pagar novamente as dívidas. Os credores não aceitaram o acordo que foi feito e, com isso, a empresa não tem dinheiro para pagar. A dívida vence no dia 5, também conhecido como depois de amanhã. E é bem problemático isso porque, se ela não conseguir pagar essa parcela, e ela já avisou que não tem grana para pagar essa parcela, isso vai desencadear uma sequência de vencimentos antecipados de outras dívidas e aí, pronto, seria a falência da empresa. Então, tudo indica que ou ela vai chegar num acordo com os credores ou vai entrar em nova recuperação judicial. Eu não descarto nem que esse pedido de recuperação judicial tenha sido justamente uma forma de botar os credores na parede, né? Ou aceitam o acordo ou, então, não vão receber de qualquer jeito. Mas vamos ver como é que a justiça encara isso, porque se for esse tipo de tentativa também, de fato, a justiça tem que agir também nesse caso, né? Enfim, é curioso isso daí. A gente sabe que a gente está caminhando para um ano que deve ter aí uma queda muito forte na Bolsa. Já está acontecendo lá fora, aqui no Brasil também. Várias empresas estão demitindo, já se preparando para uma economia mais recessiva. Mas não deixa de ser curioso como um monte de empresas que são essas campeãs, campeãs nacionais aqui no Brasil, de repente, começaram a quebrar, né? Porque, olha só, você sabe a história da Oi, né? A história da Oi começou, adivinha? Lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, com um grupo de empresários brasileiros, quando teve a privatização aqui, o pessoal ficou injuriado, que a maior parte das empresas de telefonia seria comprada por empresas estrangeiras. Então, eles quiseram montar um grande grupo telefônico aqui no Brasil e conseguiram apoio com um monte de governador e coisa e tal, e conseguiram montar esse grupo, que foi a Oi, né? Que começou a... que comprou a concessão da Telenorte Leste, Hotel Eleste, alguma coisa assim, eu nem lembro o nome desse negócio no final. Mas isso foi a primeira concessão deles, né? Na época, eles ganharam muito dinheiro, porque era um negócio muito bom isso daí, com as novas tecnologias, agindo como uma empresa privada, conseguiram ganhar dinheiro, mas é aquele negócio, né? É a política dos campeões nacionais. O pessoal, inevitavelmente, faz merda em algum momento. E daí, em 2016, justamente em virtude da crise da época da Dilma, a Oi entrou em recuperação judicial. A maior recuperação judicial da história do Brasil aqui, ó. Foi enorme, as dívidas eram de 65 milhões de reais. Cadê? 65 milhões de reais com 55 mil credores, então. 75 bilhões de reais com 55 mil credores em 2016. Então, muito maior do que as americanas agora, né? E conseguiu, realmente, a recuperação judicial, nesse caso, funcionou. O que a Oi fez? Ela vendeu sua parte de celular, toda a rede celular dela foi vendida para outras empresas, e ela passou a focar na questão de internet. E, realmente, é o negócio que dá mais dinheiro para ela, né? O Oi Velox e coisa e tal. O Oi Fibra e esse tipo de coisa. E, realmente, focou nesse mercado e conseguiu uma boa base. Tem um grande número de usuários aqui no Brasil. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, particularmente, que é a área de atuação deles, né? Enfim, conseguiu resolver alguma coisa. Então, saiu da recuperação judicial em dezembro do ano passado. Ou seja, a partir daqui, ela já teria que pagar os seus credores direitinho e coisa e tal. Só que, no primeiro grande vencimento, ela já não teve condições de pagar sem um acordo com os credores. E, de novo, a gente fica naquela pergunta, assim, será que isso daí não é esse pessoal que já tem acordo com o governo Lula, para o governo Lula ajudar e coisa e tal, né? O Lula andou dando umas bolas fora com o Lima, né? Criticou o Lima, falou que ele é igual o Eike Batista, que a Ambev está quebrando também. Esse tipo de coisa. O presidente não deveria fazer esse tipo de comentário, porque só a palavra dele pode piorar a situação da empresa. Mas, por outro lado, né? É tão fácil conseguir as coisas com o Lula, né? Só a questão de molhar a mão certa da pessoa certa no governo Lula, que você consegue o que você quiser. Talvez a Oi esteja usando essa estratégia, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.